Não sei porque ouvir conselhos seus Se você não soube cuidar nem de você E nem do meu coração Por que será que isso começou? Você que veio, por favor, agora vá Em outra direção Não fique triste, eu sei que o plano não era assim Oh, não Oh, não Eu tentei te avisar, mas você Não soube ouvir Ou não quis entender Agora acabou Não quero mais te ver Eu confesso que não vai ser fácil sem você Se por acaso a gente se encontrar Me fale um pouco de você Olhe pra mim Tente ficar em paz E se eu notar que você mudou Eu vou querer voltar atrás E outra vez E outra vez Ficar em suas mãos Não fique triste Eu sei que o plano não era assim Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, oh Eu tentei Te avisar, mas você Não soube ouvir Ou não quis entender E agora acabou E agora acabou Não quero mais te ver Ou não Eu confesso que Não vai ser fácil sem você Eu tentei Te avisar, mas você Eu tentei Não soube ouvir Não soube ouvir Hum, 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 hum E agora acabou Não quero mais te ver Eu confesso que Oh, não Não vai ser Não vai ser Fácil sem você Eu tentei Mas você não quis Me ouvir Eu tentei Mas eu tentei Oh, não Não sei porquê Eu tentei dizer Mas você não quis Me ouvir Agora não dá mais Eu confesso que Não vai ser Fácil sem você Sem você Oh, não O caso É Obrigado